Meus poderes não são um dom, mas uma maldição. Sacida do ódio. Heróis não matam pessoas. Pois eu nado. Adão Negro. Você acredita que não é digno. Mas tem duas opções. Você pode ser o destruidor deste mundo. Ou pode ser o seu salvador. O mundo precisava de um herói. Em vez disso, tem a mim. Eu fui escravo até morrer. Aí renascia um Deus. Meu filho sacrificou a vida para me salvar. Abre fogo! Agora, não me ajoelho perante ninguém. Não me ajoelho perante não. Eu me deixei do ódio. Eu também vou fazer outro lado. No entanto.